O dia tá bonito hoje aqui, olha, um calor, vai a minha mãe. Ai, faz que eu caí, faz que eu caí, ó mãe, espera aí mãe, você vai pescar um peixe bem grandão mãe, bem grandão não? Tem minhoca aí? Cadê a minhoca, covão? Aí, vou pescar com minhoca. Olha os cocôs. Pegar aquele gala lá, jogar no macarrão, fica bom, hein? Se tivesse boi aqui, mãe, você ia vir pescar? Mas o homem é da roça? Mas o boi pega. Mas o homem já tirou leite? Já. Então. Mas o bicho costuma com a gente. Entendeu? Então tá. Estava tudo junto, já a gente falou assim. Vem covão na canoa. Aí, a canoa. Meu irmão e meu marido estão ali pegando. Achei que eles estavam pegando minhoca, estão furando buraco, sei lá pra quê, né? Ai, que bonitinha. Ela vai colocar isso tudo de minhoca, mãe? Não, pô eu tiro. Vou pôr metade na outra. Tem muito lambari ali. Tem muito lambari? Tem. Então nós vamos pegar muito lambari hoje. Mas é miudinho. Eles estão comendo a minhoca toda. Estão com fome. Colocou? Vai escabando. Eles comem tudo aí. Mãe, você pescou um peixão desse? Eu vi que tava puxando. Põe isso aqui pra mim aí. Vou lá buscar vazio. Bilisco. Cadê? Sabe por quê que funda o anzol rápido? Epa! Pegou mais um. Tem que fundar. Ei, mãe, hein? Tem que fundar. Tá ótimo o pescador, hein? Tem que fundar o anzol, sabe por quê? Hã? Tem que fundar o anzol? Tem. O lambari tá esfomeado. Comendo as minhoquinhas todas. E mãe, hein? Bonitinha, tá? Teve um dia que eu peguei dez. Dez? É. Nós pusemos lá no açude. Mas vou pegar o outro aí. Tem que pôr mais água aí, ó. Vou colocar mais água aqui pra cima. Um rato. Aí. Agora eu vou pescar. Vamos ver. Anda, peixe. Morde aí, filho. Fundar o anzol. Mãe, eu já pesquei, mãe. Só que eu esqueci de ter muito tempo. Porque aqui na barinha tá comendo. Credo, minha vaga tá tremendo. Vê lá se não tá puxando. Tá nada. Cadê? Tem aí, sei lá. Ai, comeu minha minhoca? Tá vendo? Comeu. Ó, sem vergonha, comeu minha minhoca. Coloca outra minhoca pra mim, mãe. Ah, o lambari tá comendo mesmo. Que negócio. Ah lá, mãe. Os lambari estão atacando minha minhoca. Não, se fala assim, ó. Hã. Nossa, tem tanto tempo que eu não pesco. Acho que eu não sei pescar, não. Eles atacaram minha minhoca. Ah lá. Tá puxando, tá não? Não. Puxou. Pega pra lá. Deixa eu ver. Ficou meu. Desce, ó. Deixa eu ver. Ah. Tem que cortar as ovos. Peguei. Até que enfim, né? O único que eu peguei também. Ah, o único peixe que eu peguei. Tira aí, mãe. Tá mandando. Ai. Moscou? É a asa dela. Deixa eu pôr um pedaço. Por quê? Mordeu, mordeu. Comeu. Dá aqui. Lambari comeu minha minhoca de novo. Coloca aí, mãe. Cadê? Cadê o anzol? Tá lá, ó. Não pra agarrar no meu aqui não. Trouxe aqui que dá um minhoca. Comeu ele. Comou. Esses lambari estão muito esfomeados. Ai, que silêncio, olha. Só o barulhinho da água. Coisa boa. Tem que fundar. Fundar rápido. Olha lá. Comeu, ó. Comeu tudo. Comeu o seu também. Vê lá. Ah, pegou o meu. O meu. Ah, só peguei um peixe até agora. Cadê, mãe? Mais um, mãe? Quantos peixes só já pegou? Eu só peguei um. Eu acho que... Eu não sei se é cinco. Olha. Então, mãe, nós vamos comer peixinho. Vamos ficar, hein? Aquela lá é uma traíra ou é? Tem que achar que é a traíra, gente. A traíra caiu no meio do mato. Mandou o copo pegar. Ela não desceu pra lá e nem pra lá. A água tá suja e não tá dando pra ver, não. O que a senhora fez? Enganou eles. Eu joguei cá um pedacinho da isca. Aí juntou aqui um monte de bichinho. De pititinho. Aí quando eu joguei lá, aqui, olha. Agarrou na boca dela de lado, é. Mãe, a senhora é ótima pescadora. Traz cá. Deixa eu ver de pertinho, mãe. Faz favor. Eu já até sentei, já. Não tô aguentando. Filma aí. Amanhã nós vamos traçar. Traçar você, filho. Aqui, gente. Cadê? Olha lá. A água tá muito suja, né? Mas pegou bastante, tá? Peixão, hein, amor? Pegou dois, dois, dois. Que peixão, hein? A minha mãe pescou muito, gente. Eu pesquei um. Um peixinho. Ai, ai, ai. Que vergonha. Mas a minha mãe é craque. A Jamorona Rosa, assim. Então, assim. Ela é craque mesmo no assunto pescar. Fiz um piquenique aqui, ó. Minha taça. Que linda. Copinho do Vinícius. Tem uns copinhos descartáveis também. Aqui tem um queijo picadinho já. Piquei de qualquer jeito, na correria. Biscoitinho. Amo. Suquinho. Mais biscoitinho. É um piquenique simples, mas tá valendo. Clóvis, limpa rapidinho os peixos, ó. Depois a gente lava. Cadê a meleca que tá dentro dele? Eu vou tirar o lixo. Jogando pras galinhas. É tripa. É, é. Galinha, foi. É. É pra limpar peixe, eu sou craque. É, é por isso que não tem que deixar pra ter. Tem que ir rápido mesmo. Quem quer filmar a barrigada do peixe? Agora repete um pouquinho. Hum. Criado. Uma stripa. É só isso, tio? É, pouca coisa. Boa. Boa. As vacas bonitas, ué? Não. A gente trata bem delas. Ai, não. Tirando aí duas vezes, maldeca. Cuidado. Filhote. Cadê aquele pequenininho? Filhote. Oi. 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 Caminho da roça. Cocô. Um atrás do outro. Caminho da roça. Carrega um naval aqui, pessoal. Tá bom? Amém. Amém. Amém.